Música Diretor Executivo ADN declara, fatina altar, ba missa, nini, atacitolo, desenho, russi, vaticano. Dadangne, público questiona, conba altar santo, nebe comissão organizadora, prepara ba celebração santa missa, e atacitolo, nebe se preside russi Papa Francisco durante visita ia Timor-Leste. Tui Diretor Executivo Agência de Desenvolvimento Nacional, altar nebe comissão organizadora, prepara, baseia ba dezena russi vaticano, no retan aprovação russi primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão. Altar, né, nia design, vaticano russo, altar, né, alturas, tem que 1.95 mínimo, máximo 2 metros, né. Labelê liu, labelê menos, nini é narok, né, labelê kik liu 30 metros. Nia, nini é narok, né, labelê, labelê, labelê kik liu 30, e depois nini é kotuk, nini é narok, nini é luan, labelê kik liu 15, 15. Ida nem makami, simu, ou orientações russi nebar. Ami, simu te rotu, e al, né, dun, né, altar. Agora, atu saiba, santo padre nekadunan, nintur fatim moz, hanesan, siramak fo, siramak fo, tan 60 centímetros. Então, hamutu, altar, né, nia as, 2 metros, maestan 60 centímetros, ba, sua santidade papa nekadunan. Nia, número fixo, nevema, labelê, kumplomi. Bela, kabu, ara, nevema, itatau, enabá, ne, criatividade, arquitetura, timoruanian. Ita simutiá, ita simutiá, ita simutiá, dizenho, né, ita bosserare, uenare, ita dizenha, ita dizain. Design rotu, ADN tem que apresenta, vai, ita nia, conselho dos ministros. Enquanto turplano, governo se entrega, fato em celebração, missa e atacitolo, neve composto e se altar, praça vaticano, sacristiano, capelina, ba, igreja e a semana nenelaran. Equipa cobertura, GEMEN.